Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Vamos lá, canteiro novo, tô fazendo mais um canteirinho aqui. E aí, tô fazendo um canteiro novo, quais os adubos que você pode usar pra fazer? Então eu vou falar de três adubos orgânicos que você pode colocar de cara já, antes de você começar a plantar, inclusive, você já pode deixar o seu canteiro preparado, tá? Antes, eu queria fazer um convite super especial pra vocês, abriu turma nova pro curso de Horta Orgânica pra esse ano. Então se você agora tá em quarentena, tá perdido, não sabe o que fazer, precisa começar suas hortas, quer economizar dinheiro com toda essa função de mercado, de feira, de tudo, vai começar o curso de Horta Orgânica.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo pra você, tá? São mais de 60 aulas e eu tenho certeza que você vai aprender a fazer as suas hortas passo a passo. Desde o início, como você preparar os seus canteiros, o melhor lugar, as ferramentas, como combater as pragas, adubação, tudo, completíssimo. O curso de Horta Orgânica.com.br tá aqui embaixo o link. Gente, vamos lá, vou falar de três adubos, tá? Eu moro na cidade de Porto Alegre e às vezes quem mora em cidade é mais difícil de você ter uma adubação orgânica pra você comprar. Então eu separei três adubos que você acha pra comprar, tá? O primeiro deles é uma base de esterco, é um fertilizante feito de esterco de aves, tá? Ele vem assim, ele é pra você fazer canteiros pequenos, vaso. No vaso você vai fazer três colheres de sopa. No canteiro você vai espalhar seis colheres, assim. Pra quando você, tá? Eu vou fazer assim, depois a gente vai misturar ele bem, tá? Ó, seis colheres assim. Se vier pouquinho, você joga mais, tá? Esse é o primeiro que eu vou colocar. Depois eu vou colocar mais um, que é torta de mamona, que é feito da mamona, né? Ó, é feito da mamona, ela é uma mamona curtida, triturada, ela vai pro forno e aí fica isso aqui. Depois ela é moída, vira essa torta de mamona, que é também um super adubo maravilhoso pra você colocar aqui. Como que você vai fazer? Jones, até meu Azumira me mandou uma mensagem falando, como é que eu faço pra botar torta de mamona na horta? A mesma coisa. Geralmente, gente, atrás dessas embalagens tá escrito que pra cada metro quadrado são seis ou oito colheres, tá? Eu vou meio de olho assim, mas eu também sigo um pouquinho o que eles estão falando ali. Então, por quê? Porque aqui vai ser um canteiro que eu vou plantar várias hortaliças. Então, ó, vocês estão vendo? Eu só não vou botar farinha de ossos agora, porque eu coloquei nessa semana, inclusive até fiz o vídeo. Se vocês quiserem olhar no canal aí, eu fiz o vídeo porque eu coloquei isso aqui, ó. Cinza de madeira ainda ficou uns pedacinhos de carvão aqui ainda, ó. Pode ver que ele tá desmanchando porque ele é da cinza. Então, se eu coloquei cinza de madeira, eu não preciso colocar farinha de ossos, tá? Porque eu... não é que eles são a mesma coisa, mas eles têm um efeito muito próximo, tá? Que é trazer bastante potássio, bastante hidrogênio. Então, eu tenho nesse canteiro aqui esterco de aves, porque quando eu fiz aquela mistura, eu fiz três por um. Então, três baldes de terra, um de esterco e um de areia grossa. Porque eu não tenho vermiculito, mas pode ser vermiculito. Fiz toda essa misturança, sim. E agora? Agora eu fiz essa nova adubação, que é uma adubação complementar. Que agora eu faço o quê? Eu misturo com isso aqui. Ó. Dou uma misturada. Pôr nesses canteiros. Se tiver pedrinha, você tira. Aproveita já esse momento. Pra ó. Vamos deixar isso bem misturado, galera. E aí, o que vai acontecer? A gente deixa ele pronto. É um pedaço de madeira, sim. Pode, pode. Enterra ela. Porque ela vai desmanchar com o tempo. Então, ó. Ele ficou, ó. Uma mistura. Ó. Percebe? Que quando você aperta o torrão, ó. Ele se desmancha facilmente. E isso é muito importante. Porque se você deixa ele muito compactado, Você não vai conseguir, deixando ele muito compactado, Fazer com que as raízes se desenvolvam, tá? Então, uma adubação orgânica. Não vai nada de veneno. É muito importante que você faça depois Uma manutenção dessa adubação. Então, essa aqui é pra gente plantar. Daqui a 30 dias, a gente aplica uma nova adubação Pra repor esses nutrientes no solo, tá bom? Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. www.cursodeortoorganica.com.br Você não pode deixar de entrar. O curso tá incrível. Você vai aprender tudinho, passo a passo, tá bom? E se você não se inscreveu no canal, Se inscreve, curte o vídeo. Toda semana tem novos vídeos pra vocês. Beijo do coração. Valeu, Horta Orgânica. Tchau, tchau.